Sua bagagem já foi revistada ao passar pelo raio-x do aeroporto? Toda semana eu falo sobre uma descoberta que rendeu o prêmio Nobel de Física. Em 1895, os raios-x foram descobertos. Em 1912, vimos que eles eram ondas eletromagnéticas. O físico britânico Charles Barkler verificou que quando estimulados por raio-x incidente, os metais emitem dois tipos de radiação características, classificados de acordo com a intensidade de absorção. Radiações mais penetrantes foram classificadas como duras, enquanto as menos penetrantes como moles. Os raios-x duros com energias mais altas são aqueles utilizados na segurança dos aeroportos. Barclay recebeu o prêmio Nobel de Física de 1917. teó teó e